Se você está procurando ideias com baixo investimento, então você chegou no lugar certo. Hoje eu vou revelar 9 pequenos negócios que exigem pouco dinheiro para começar, mas que mesmo assim geram excelentes resultados. Esse vídeo está simplesmente incrível. Então, sem mais delongas, vem comigo e fique até o final para não perder nenhuma ideia. Combinado? Eu sou Aline Araújo e esse é o Montar um Negócio. Serviço de Guia Turístico. Essa é uma excelente oportunidade de negócio para começar com um baixíssimo investimento em uma cidade turística. Afinal, você não precisa investir em uma estrutura física e basicamente vai utilizar o seu conhecimento do local para atender os viajantes e grupos de viagens. No entanto, é ideal criar um site ou perfil no Instagram onde possa receber o contato das pessoas. Você pode também investir em anúncios na internet para facilitar o encontro de clientes. Mas o ponto-chave é ter parceria com pousadas e hotéis. Com cerca de mil reais, você pode iniciar na área. Inclusive, o Senac oferece um curso técnico de guia turístico para quem deseja se capacitar. Negócio de temperos em saquinhos. Com cerca de sete mil reais, você consegue comprar uma máquina dosadora e uma seladora de embalagens. Esses são os equipamentos básicos que você vai precisar para começar a preparar temperos nos saquinhos e começar a vender no mercado. Basicamente, você irá comprar temperos secos em sacos grandes de 50 quilos, por exemplo. Depois é só ir colocando na máquina que faz a dosagem correta e criando assim os pacotinhos de temperos. Eles podem ser vendidos para consumo final ou fornecer para supermercados, sacolões e outros estabelecimentos. Espaço para aquecer marmitas. Se você já tiver um espaço próprio, mesmo que seja bem pequeno, mas que esteja localizado em uma área com várias empresas e onde tem muitas pessoas que vão trabalhar, pode ser uma ideia interessante abrir esse pequeno negócio. Pois o investimento inicial é baixo, já que existem pessoas que começaram com cerca de mil e trezentos reais. Nesse local, você irá cobrar por cada marmita que aquecer para as pessoas e poderá disponibilizar mesas e cadeiras para que elas comam no próprio local. Serviços de manicure e pedicure. Esse é um negócio super tradicional no mercado, mas que sempre tem uma grande demanda. Além disso, tem a vantagem de estar em um segmento incrivelmente lucrativo, que é o da beleza. Porém, acima de tudo, trabalhar como manicure e pedicure é algo barato para iniciar. O ideal é começar fazendo um curso na área. Depois, é só montar o kit de trabalho e poderá começar atendendo em domicílio ou em sua própria residência. Com cerca de três mil reais, você consegue comprar tudo para trabalhar. E acredite, existem manicures que ganham até cinco mil reais por mês. Cafeteria to go. Esse é um modelo de negócio pequeno que dá para iniciar com baixo investimento, mas que está super em alta no mercado. Inclusive, existem várias franquias nesse segmento que estão entre as mais populares do momento. Basicamente, uma cafeteria to go é um tipo de negócio construído em um espaço pequeno, feito apenas para atender o cliente, entregar o produto e ele sair consumindo pela rua. Portanto, nas cafeterias do tipo, não tem mesas e cadeiras. O investimento pode variar entre 10 mil e 25 mil reais. Mas, dependendo do lugar, dá para começar até com menos. Mini fábrica de gelo. Você sabia que existem pessoas produzindo gelo para vender com cerca de 17 mil reais de investimento? Com esse valor, eles compram a máquina que produz o gelo em cubinhos, as embalagens e a máquina seladora. Assim, é possível produzir até 150 quilos de gelo por dia. Sendo que, para produzir um saco de 3 quilos de gelo, o custo de produção fica em cerca de 2 reais e 50 centavos. Portanto, é algo que dá resultado. Esse é um pequeno negócio interessante, que dá para iniciar com baixo investimento, mas que pode gerar ótimos lucros. Afinal, o gelo é um produto tradicional, que faz parte do nosso dia a dia e que vende fácil. Negócio de porções delivery. Já pensou em vender porções estilo aquelas que são servidas em barzinhos, porém de forma delivery? Esse é um pequeno negócio que tem feito sucesso em algumas cidades, por ser algo prático e que atende rapidamente o desejo do cliente. Por outro lado, é vantajoso para o dono do negócio, já que não terá desperdícios. Afinal, tudo é preparado somente após o pedido ser feito pelo cliente. Assim, dá para trabalhar com porções de torresmo, calabresa, batata frita, bolinhos, dadinho de tapioca, camarão, carne com fritas e muito mais. Massagens relaxantes. Esse é um ótimo negócio para iniciar com baixo investimento e que pode gerar ótimos lucros, principalmente em cidades litorâneas. Afinal, muitos turistas contratam serviços de massagens nesses lugares e quem trabalha com isso costuma estar com a agenda sempre cheia. Assim, o investimento inicial começa com um curso na área. Depois, é só comprar os equipamentos, como uma maca, produtos para massagens, toalhas e outros mais. Esse modelo de trabalho dá para cobrar a partir de R$ 120,00 por hora de massagem. E aí, já pensou em uma dessas opções? Qual delas mais te interessou? Me conte tudo aqui embaixo nos comentários. Eu vou adorar saber. Eu vou indo nessa. Um forte abraço e sucesso!